Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa cozinha. Uma cozinha muito especial mesmo, que é a cozinha da minha mãe. Vim fazer uma visita pra ela, final de semana, e aproveitamos pra fazer uma comidinha que ela gosta. Minha mãe é uma italiana. Italiano, gosto de massa. E hoje ela vai fazer um macarrão com legumes pra todos nós. E é uma forma que eu tenho de registrar algo da minha mãe e deixar eternizar. Aqui está ela, minha mãe Ana. Ela tem 83 anos. Ela cuida da casa dela sozinha. Meu pai partiu faz cinco anos. Ela cuida de toda a casa, ela faz toda a comida e para pra pensar numa pessoa ativa. Eu sempre falo que a minha mãe amanhece na academia. Ela faz academia, ela tem uma memória incrível. E hoje, então, ela está aqui pra fazer uma comida pra gente, né mãe? Então tá. O que que tu vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer macarrão colorido. Macarrão colorido, que ela fala que é macarrão com legumes. É. E fica bom, mãe? Fica, fica muito bom. E o que que você vai fazer pra acompanhar esse macarrão pra gente? Essa parte a gente não vai mostrar pra vocês, mas ela vai fazer um outro recente. Um músculo ensopado com molho, assim. É uma delícia que ela faz. É. Derrete na boca, gente. Bota pouco sal pra ter pouco molho. É. Daí não fica tão salgado. Vocês aproveitem todo o molho. Fica bem joia. Verdade. Então, é... Quer falar mais alguma coisa, mãe? Não, eu quero falar dos ingredientes que vai. Ela quer falar dos ingredientes que vai no macarrão. Então, o macarrão você vai cozinhar normalmente. Macarrão, a água, tudo certinho. Mas agora, nós vamos passar pra vocês os ingredientes que ela preparou. Ela cortou tudo antes de dormir. Então, ela vai falar agora o que que vai aqui. Mãe, o que que tem naquele prato? Aqui tem couve-flor, tomate e cenoura. Que você já deu uma pré-cozida nela, né? Mas lembrando que é tudo o tamanho de um grão de milho. Não pode ser um comprido, um pequeno, que daí não... Verdade. Aqui tem vagem e cebola picado. Aqui tem vagem e cebola de cabeça. É. E a quantidade, mais ou menos... É uma xícara cada ingrediente, mais ou menos, que vai. É uma xícara cada ingrediente. Uma xícara tipo chá. É. Aqui vai o milho com ervilha e cenoura e batatinha. A batatinha pode exagerar um pouco. Pode ser bem gordura, mas... Maiorzinha, então. Maiorzinha e também, depois do prato completo, você pega uma sardinha e bota ela por cima da sardinha. Fica um prato colorido por cima do macarrão e dos legumes. Porque nós vamos refogar os legumes tudo junto, que daí depois a gente coa o macarrão e bota na travessa. Em cima do macarrão, vai os ingredientes. Aí depois que tá a tigela pronta, com o macarrão e os ingredientes, você bota a sardinha. A sardinha que tá aqui. Se quiser botar duas sardinhas, pode botar, depende do gosto de cada um. Porque tem gente que gosta de sardinha, tem gente que não gosta. Então, pode até fazer sem e pode fazer também com carne moída. Também. Tem duas opções. E eu gosto de botar com sardinha, porque a sardinha não é tão enjoada, igual a carne. Às vezes você tá enjoado de comer carne semana inteira. Então, nos domingos você faz um prato diferente. A família agradece. Eu. Né? Te amo. Te amo muito, muito, muito. Então, gente, nós já vamos fazer. Ela já cozinhou o macarrão, porque aqui o nosso tempo é curtinho. E aí ela vai refogar. Então, agora eu vou refogar os ingredientes. Vai tudo pra panela, né? Sim. Vai tudo pra panela agora. Então, gente, aqui tem uma colher de manteiga que ela colocou numa panela. E? E botou a... A batatinha. A batatinha. A azeitona. A azeitona. O milho e a ervilha. E a ervilha. Isso. Isso. Agora, aqui vai a vagem. A vagem, a cenoura, pra quem não sabe, é muito bom antes de refogar, dar uma pré-cozida. Porque são ingredientes mais duros do que os outros ingredientes. Por exemplo, o tomate, só com calorzinho, ele derrete. A couve-flor também. Então, a cenoura e a ervilha, a gente dá uma pré-cozida pra ficar mais macio daí. Tudo junto assim, na mesma panela. A gente faz o... Vai refogar, tá bom? Então, agora isso aqui, mãe, vai pro fogo, vai refogar. Tu vai pôr um pouquinho de água lá também ou não? No início, sim, um pouquinho. Só um pouquinho pra bafar. Mas nem precisa, porque o tomate solta água, né? Sim. Então, agora que a gente vai refogar ele, ele fica bem macio, fica bem joinha. Fica bem apetitoso. Então, vamos aguardar, né, gente? Ficar pronto. Então, porque a panela de inox, ela demora a esquentar, porque ela tem fundo triplo, daí demora um pouco esfriar, esquentar. A panela comum esquenta rápido. Bom, agora os legumes estão aqui prontinhos. Vocês viram que quando ela colocou os legumes na panela, praticamente encheu a panela. Agora já está pela metade. Mãe. E o macarrão tá cozido agora, já cozinhei o macarrão, tá cozido. E agora eu vou botar os ingredientes em cima. Devagarinho, tá bom? Porque o ingrediente você come como você quiser. Tem gente que não gosta muito, então tira mais o macarrão, tá bom? Tem gosto pra tudo aqui. Isso. Macarrão com legumes ou macarrão colorido da avó Ana. Da bisavó Ana. Minha mãe já é bisavó. É, e eu gosto de fazer o que a família gosta de comer. Eu não faço nada pra mim. Eu faço pros filhos comerem, sentirem bem. Isso a gente sabe. Tudo que ela faz diferente, ela faz pensando nos filhos, netos e netos. E depois, em cima, vai sardinha. A sardinha fica a critério de cada um. Tem gente que bota duas sardinhas, até três. Posso pôr o que você colocou? Sim, pode pôr. E daí... Porque eu não gosto muito de sardinha, mas eu... Eu como mais a parte do macarrão. Mas você sabia que a sardinha é rica em cálcio, mãe? É, eu sei. Então, a gente deve comer. É. Tem um ginecologista amigo meu, que é em Cascavel, que ele fala que comer um pão francês de manhã com duas sardinhas no meio, não é alimento, mas sim um medicamento. É isso aí. Pronto. Está aqui o meu macarrão colorido. E pra quem gostar, um bom apetite pra vocês. Como é que o italiano fala? Bom apetite? Manjar bem. Agora eu vou pegar um prato e eu vou experimentar. Agora nós vamos experimentar essa receita maravilhosa, desse macarrão com legumes. É uma... Eu vejo isso aqui como um prato completo, né mãe? Sim. Porque tem a sardinha e tem vários legumes e a massa, que é bacana, que a massa é energia. Então, domingo é dia de macarrão, é dia da macarronada. A macarronada da mama ou da vovó. Vamos experimentar, mãe? Sim, vamos experimentar. Então tá. Agora eu quero o seu. Ah, que delícia. Ai, ficou uma delícia. Ficou espetacular. Completo pro domingo de vocês ser felizes. Com a família de preferência, né mãe? De preferência com a família. Gente, ficou muito gostoso. O sal, eu falo que a minha mãe, 83 anos, ela é incrível. É. Mãe, muito... Pode falar. Tem gente que bota requeijão por cima, bota a massa de carne moída. Fica a critério de cada um. O importante é que vai esse tipo de ingrediente. Esses ingredientes dão um colorido no macarrão. E saudável. E saudável. Eu acho que quem vai mais pela aparência, vai comer bem. Não tem tanta caloria. Não tem. Porque ela se cuida, viu? Ela se cuida muito. Bom, muito obrigada, mãe. Eu que agradeço. Até uma próxima. Você sabe o quanto que eu te amo. Aí eu também amo muito, muito vocês filhos, vocês família. Se eu não tivesse a minha família, eu não era ninguém nessa vida. Minha família é muito importante pra mim. E agora eu ganhei mais um filho, ficou mais importante ainda. Mas é isso. Nós estamos ficando por aqui com a nossa culinária de hoje. Uma culinária muito especial. Uma culinária familiar. Quem sabe essa aqui é a primeira de muitas com a minha mãe. Obrigada por vocês acompanharem o nosso trabalho. Não esqueçam, gente. Por favor, entram no YouTube, curtem nosso trabalho, dão joinha, inscrevam-se. Porque pra nós é muito importante. Pra ela é muito importante. ver que curtiram a nossa culinária. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Até uma próxima culinária.